Música Então já já Diogo Galvão Olha ali a jogada, lá vem a Napolina, bateu pro gol GOOOOOOOL O da Napolina Na escapada ali no setor esquerdo, o Barbieri que ia fazer ali a substituição E aí a alegria do torcedor da Rubra aqui no Serra Dourada E empata o jogo aí pra você no detalhe, ó Lá no setor esquerdo, marcaram o mover ali a saiga do Atlético Ele arriscou, o Rafael até que tentou Está hoje, né, em ótimas condições É, e aqui de baixo, viu, eu posso, eu posso De trás do Rodrigo Ítalo Encaixamos ali na frente Vai buscando espaço lá Vamos chegando a quase 43 do primeiro tempo O placar de 1 a 0 O gol do Marcão O Atlético vai conquistando a sua segunda vitória Lembrando que o craque de Catalão perdeu, né, para a equipe do Tubiara por 3 a 1 Na cobrança Preocupado o goleiro Rafael Partiu o Rodrigo Na cobrança A bola passa Raspando ali a trave do Rafael Globo, a gente se liga em você Volkswagen Sai de assiste Já existe em um Volkswagen Vem 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 Far Obrigado.